Oi, meninos e meninas! Nessa videoaula, nós vamos estar fazendo essa florzinha catavento. Ó, é uma flor muito linda pra você fazer no trabalho ou redondo ou quadrado, porque ela vai ter oito pétalas, tá? Então, pode ser pra trabalho redondo, quadrado, tapete, passadeira, trilho de mesa, ela fica muito linda e delicada, tá? Eu vou estar fazendo com o fio grosso que eu tenho aqui, mas você pode fazer com o fio mais fininho, que ela fica mais delicadinha ainda, tá? Então, você vai precisar de um fio, qualquer fiozinho aí que você queira fazer a flor. Essa agulha aqui é 2,5, eu vou fazer com essa que eu tenho aqui, mas pode fazer com uma maior, tá? De espessura maior, mais grossa. Vou iniciar aqui com círculo mágico, se não quiser fazer com círculo mágico, faça aí umas 7, 8 correntinhas, que vai ficar bom também. Gosto de fazer com círculo mágico, porque eu faço largo e depois só estreito o círculo, né, que eu acho melhor pra trabalhar. Então, você vai subir 3 correntinhas, faz o círculo mágico, sobe as 3 correntinhas e vamos fazer aqui 3 pontos altos, já contando com as 3 correntinhas, tá? Ó, 3 pontos altos, aqui mesmo você já sobe 1, 2, 3 correntinhas, vira e no mesmo ponto você vai fazer mais 1 ponto, vai ficar com 2 pontos no primeiro aqui. E no próximo 1 ponto, enroscou. E no próximo 1 ponto. Aqui você vai ficar com 4 pontos, nossa, meu ponto é apertado. Ó, vai ficar com 4 pontos altos. Então, na primeira, embaixo da pétala, 3, na de cima, 4. Você vai fazer 1, 2, 3 correntinhas, vira o trabalho e vem aqui, ó, no círculo e faz 3 pontos altos. 1, 2, eu desmanchei aqui pra usar o fio. Ó, 3 pontos altos. Sobe as 3 correntinhas, essa flor ela é linda, simples de fazer, bem gostosa de fazer. No primeiro, no mesmo ponto, 1 ponto alto. Ficando com 2 aqui no primeiro. No próximo 1 ponto alto. E no próximo ponto, 1 ponto alto. 3 correntinhas. 3 correntinhas. Virou o trabalho. 3 pontos altos aqui. Ó, vai ficando assim, já estamos com 2 pétalas prontas. Vou fazer mais uma, porque nós vamos precisar de 8 pétalas. 3 pontos altos. 3 correntinhas. Vira. No mesmo ponto, 1 ponto alto. Próximo ponto, 1 ponto alto. Próximo ponto, 1 ponto alto. 3 correntinhas. Vira. E dentro do anel, mais. Mais 3 pontos altos. Então, você vai fazer 8. 8 pétalas dessa. Vou fazer as 8, que agora é só repetição. E volto com vocês. Fiz as 8 pétalas. Agora, você vai vir bem aqui, ó. No meio da primeira e segunda carreirinha. Vai fazer um ponto baixíssimo. Agora, aqui, você tem algumas opções. Ou você trabalha com ponto baixo até lá, ou você vai por aqui, puxa o fio por lá, por trás, e continua aqui em cima, tá? Ou faz assim. Então, vou fechar aqui, vamos dar continuidade. Puxa bem. Aqui, depois você vai arrematar esse fiozinho, ó. Puxou bem aqui, ela ficou bem fechadinha. Olha que linda. Agora, aqui. Fechou ali. Eu vou deixar o fio aqui. Vou vir por dentro dessa argolinha e vou pegar ele ali, tá? Vou deixar ele de espera. Ó. Traz ele aqui. Entendeu? Deixa ele de espera lá e puxa ele pra cá, ó. Vai ficar assim. Ou você arrebenta o fio ali, pode cortar o fio ali mesmo, tá? E daí amarrar aqui em cima também, também dá certo. Ou caminhar do ladinho ali. Mas, ó. Não vai fazer a diferença, tá? Aqui vai ser o seguinte. Fechou aqui com ponto baixo. Você vai levantar uma, mais duas. Aqui, tá? Porque já fez um ponto baixo ali. Daí vai ficar tipo como se fosse três correntinhas. Daí agora nós vamos fazer três pontos altos. Se você não quiser fazer essa carreira, também tem a opção de ficar só com essa e já fazer um square em volta, tá? Também pode. Aqui já tá a flor catavento. Bem simples de fazer. Bem gostosinho. Um, dois, três pontos altos. Ó. Agora, uma, duas correntinhas. E um ponto baixo. Agora, vamos fazer aqui. Uma, duas. Vamos fazer três. Pode ser com duas também, tá? Pra depois você dar continuidade também no teu trabalho. Já vai ficar essa alcinha aqui. Fecha com um ponto baixo, mais duas correntinhas. Mais três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas. Um ponto baixo. Um, dois, três. Ó. Três correntinhas. Pega na próxima alcinha. Dois. Duas correntinhas. Três pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos. Duas correntinhas. No mesmo lugar. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Próxima alcinha. Ponto baixo. Um. Duas correntinhas. Três pontos altos. Dois pontos baixos. Ah, duas correntinhas. Eita. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Próxima alcinha. Ponto baixo. Gente, agora, até o final da carreirinha, vai ser assim. Volto com ela terminar. Agora, fez a última pétala. Faz as três correntinhas. E vem aqui, ó. Bem no primeiro ponto aqui, onde você fez, ó. Primeira carreirinha ali. Faz um ponto baixíssimo. Faz mais uma correntinha. Corta o fio. Corta o fio. Está pronta. Nossa florzinha. Olha como ela fica linda. Se você tem o fio duna, essa daqui é feita com o fio duna. Ó, fica mais delicadinha. E essa é dupla. Daí, se você quiser fazer ela dupla, depois eu vou fazer uma videoaula fazendo ela dupla. Se você quiser fazer ela dupla, você não vai fazer essa carreira aqui de pétala. E você vai fazer esse mesmo trabalho da próxima carreira. Tá bom? Mas essa ficou assim, ó. Ficou bem linda. Perfeita, né, gente? Fica lindo em vermelho também. Aquele vermelho mesclado. Daí, é só arrematar. Daí, aqui ficou as alcinhas pra você dar continuidade. Como fazer as folhas com o fio verde, né? Continuidade no teu trabalhinho. Mas essa aqui é a flor catavento. Esse fiozinho aqui, você vai arrematar ele, tá? Pra arrematar, vocês sabem. Pega por dentro de uns pontinhos aqui. Ó. Faço assim, já. Puxo bem ele. Daí, já tá bem presinho ali. Você puxa ele por dentro de outros aqui e esconde, tá bom? Então, foi essa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que consigam fazer. É simples. Encontrou dificuldade, vai voltando o vídeo, vai pausando e assim a gente vai fazendo, né? Ó. Se você gostou, deixa teu like. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para receber a notificação dos novos vídeos, tá bom? Muito obrigado por acompanhar essa videoaula e Deus abençoe a todos e ficam todos com Deus. Beijos. Tchau.